Olá gente boa tarde, estou aqui com a folha da guabiraba e serve para gastrite, acaba. Aí esse remédio aqui é muito fácil, a folha da guabiraba. Aí acaba meio de verdade, se tem a doer na boca do estômago, é muito bom para fazer o chá. E aqui só fica bebendo, até que a gente fica bom. Agora vou colocar aqui dentro desse vaso aqui, e um copo com água. Aí você não vai gastar dinheiro com remédio para que a água é a chique, e nem aí fica bom, porque fica bom esse daqui, que dá para virar, para levar ao fogo. Vou mostrar para você. Agora está pronta, ó, a feveu. Agora eu vou coar aqui nessa tela, depois a gente continha aqui e a gente beber. Vou coar amarelinho. E pode nem beber a noite. É demais? Vou beber, para vocês verem que é de verdade. É um amargozinho, mas pode beber. Pesca as pessoas, fale, comente, dizendo que esse remédio aqui é bom para gastir, te acaba. Você não vai gastar dinheiro. Porque muitas vezes o remédio da farmácia faz para aliviar, e esse aqui não, para acabar. E é de verdade. E arrancar para fazer o chá e tomar. Não mata só o que tem, gente. Gostei que vocês deixem o like, gente. Compartilhem. Isso é muito importante. Cada um de nós. E que Deus abençoe até a posse.